Pelo menos alguém tá mais ou menos dando, usou baleia. Estabilidade de dança não acaba nunca. Galera, eu gostei de deixar o like. Se inscrever no canal, vamos ficar mais de... Tantoru, é... Minha ditantinha Santos eu fiz aqui, já iniciando. Pegando o Tofu aqui no último torneio. Curando o Coringa. E agora vamos para a penúltima e segunda. É... Persona do torneio. E feliz dezembro aí para todos. Por isso que eu toquei essa choca de Papai Noel aqui nesse mês inteiro. E ele tem aquele personagem lá que eu pesquisei o nome dele, Dark Side. O Aquaman e o Coringa. Eu uso o Papai Noel contra o Dark Side. Usa o Robin contra o Coringa. Porque de verdade, né? O Coringa é negro, que usa a Raven então. Aí pelo menos já completa, que eu vou ter usado todos das classes. Todos os meus meninos. Bora lá. Três. Dois. Um. Dois. Bem, Papai Noel. Eu acho que vale a pena... Eu apanhar agora, né? Pronto. E mesmo, Davo? Vamos os dois apanhar então. Se ele não desviar. Vamos os dois apanhar então. Melhor, apanhar de novo. Melhor ainda. Ele também tem chance de instantâneo, tá? Então nem me preocupa. E se for assim quem acaba primeiro, ele vai acabar comigo primeiro. Instantâneo. Ele vai tentar curar, né? Buxizem, buxizem. Isso. Pode atacar. Calma. Nada sobre controle. Se preocupe. Não, calma. Nossa, trocou. Pera, 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 pera. Isso. Certo? Errei ainda. Cura. Pelo menos cura. No Papai Noel eu vou embora. E eu vou sofrer. Aqui no Robin, já aumenta o dano. Se ele não me matar primeiro, né? Vai aumentando o dano. Aumenta de novo em nove e vai longe. E o Jabalia, não vai? O Jabalia, com certeza. Pelo menos aumenta mais o dano. Usou o Balinha. Se a habilidade de dança não acaba nunca. Acho que Dourada ela tem mais duração, né? Acaba. Acabou. Se ele usar agora, eu vou perder. Não, usou. Acertou, ganhei. Beleza, já foi um. Ganhei de um, né? Agora o Coringa. Tá vendo? Chega dançando. No caso, eu vou esperar pra conseguir juntar ainda mais. Mandar dois socos. Mandar um. Já paralisa. E mais dois acabam com ele. Então, espera. Espera ele acordar, pelo menos. Acordou, manda mais um. Porque vai dar tempo de finalizar. Calma, ele talvez não vai mandar marreta lá no final. Nossa, mas eu acho que eu não vou ter barra. Não vou ter barra pra finalizar, né? Não vou ter. Não vou ter. Não. Tive. Foi? Coringa foi. Coringa não fez nada. Já foi. Agora Darkside de novo. Papo Noel, volta lá pra nossa disputinha. De High Leather, né? Acerta. Isso. Mais um acaba, hein? Mais um acaba. E esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o link se não deixaram. Se inscrevam no nosso canal. Se inscrevam no canal. Se inscrevam no canal. Até agora. Fui. Fui.